Como é que é, ladroais? Está tudo bem com vocês? Ou não querem dizer nós é rico? Bem-vindos aí, o que é que temos por hoje? Temos que ir até ao 108 e temos que roubar uma pasta ao 108 e enviar por Black Bay. Bora, vamos ao nosso computador, vamos tentar comprar informações para saber o que é que se passa. Primeiro, no 108, vamos ver se temos as informações todas do 108 ou não. Rob Tips, deixa-me ver, 108, 108, maria wasn't. Bom, temos a casa dos Anderson. O que é que eles têm aqui na casa dos Anderson? O incline armado. Olá! Isto não é boa ideia, guys. A janela no andar de cima está aberta. Temos aqui a chave do portão, está lá em cima. O homem está fora entre as 4 e 5 da manhã e as 20 e as 21. Arma artesanal no porão, para eu roubar. Estátua de pedra no porão e uma TV antiga na sala. Ok, guys? Já temos informações sobre o 108. Para regular melhor a situação, o que é que eu vou fazer? Vou até ao 108 e vou-lhe colocar uma câmera, amiguinhos. Ok, guys? Deixa-me ver o que é que nós temos. Ricardo, aqui temos 4. Gazuas, temos 4. Cortador de vidro. Vais comprar um porque não tens. Ok, guys? Vamos comprar um cortadorzinho de vidro. Vamos comprar mais uma microcâmera. Walkie-talkie barulheiro e comida para cachorro. Vamos comprar aqui 1, 2, 3, 4. 4 comidas para cachorro. Ok, guys? Para já é isto. Depois temos aqui mais algumas coisas. Paz e PDA Hackers e mais não sei o quê. Bora. Vamos até ao 108. E vamos identificar, deixar uma camerazinha. Vamos dormir lá perto. Tentar perceber o que é que se passa no 108. As rotinas do 108 também. Tudo esse lado, entretanto, vais deixando aquele like também. Que é para não ir à tua casa e não te roubar a consola do teu quarto. A brisa e solte já é dia. Não, Ricardo. Deixa de tretas, velho. Está a chover. Vai-te ir do carro. Vai-te enxergar tudo. Ah, mas do maluco, meu. Bora. O 106 é aqui. O 104 é ao lado. Já demos a palmada nestes gajos. Travãozinho de mão, mesmo para eles verem como é que se conduz. Vamos ao 108 que é por trás daqui da cena, ok? Bora. Vamos até cá acima. Vamos chegar... Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui o carro no parque, ok? Vamos parar aqui o carro no parque. Está feito. Vamos fechar para não nos roubarem o carro também. Vamos até lá. Vamos colocar uma câmera e vamos dormir, ok, guys? Vamos deixar passar 24 horas. Vamos colocar aqui uma câmerazinha. Está fixe. Vamos tentar perceber de que forma é que a gente consegue entrar na casa. Ok. Temos aqui um portão. Não. Temos aqui um portão. Podemos entrar atrás. Parece-me facilmente transponível este portão. E temos aqui a possibilidade de entrar por cima. Eu tenho a impressão que isto a gente vai fazer a entrada pelo piso de cima, não é, guys? Já, vamos fazer a entrada pelo piso de cima. Vamos só tentar perceber. Dormir aqui 24 horas, ok? Até ao dia da manhã. Para tentar perceber o quê? Para tentar perceber as rotinas de quem mora. Quantas pessoas têm cão, se não têm cão, se o que é que acontece, ok, guys? Bora. Vamos ligar o carro. Vamos dormir. São oito da manhã. Vamos dormir até, Ricardo, até às cinco, ok? E depois vamos dormir novamente, ok, guys? Aqui está. Vamos sair. Vamos abandonar. Está feito. Vamos buscar a câmerazinha que já está pronta. Que nos vai buscar informações, não é? Oi. Está feito. Temos o gajo a dormir lá em cima, ok? A partir daí, eu vou fazer o assalto durante a noite, que é quando o gajo está a dormir. Na minha opinião, é a melhor maneira. O que é que temos aqui? Quarto, a dormir. O gajo dorme das dez da noite às quatro da manhã. É o período em que eu vou dar a micagem. Bora. Vamos entrar lá dentro. Eu não sei se ele se levanta durante a noite, se não. Mas é igual. É igual para nós, não é, amiguinhos? Estou profissional na gajo já, Zé. Vocês até ficam a bater mal das carona, não é? Espera aí. Está, abriu. Está feito. Vamos começar por palmar aqui algumas coisitas, como este rádio. Aqui dentro, o que é que tem? Mais um rádio. Tem aqui dinheiro. E é o quê? Está feito. Vamos tentar ver o que é que se passa aqui. Temos aqui um cortador de vidro que me parece bem, não é, guys? Vamos usar pela primeira vez o cortador de vidro, não é? Vamos deixar não de evitar o cortado, não. Está? Ok, está. Bora. Percebi nada. Bora, vamos entrar. Vamos dar a palmada aqui no piso de baixo. Temos a tal televisão antiga. Está lá fora, já. Vamos abrir aqui algumas portas. Ver o que é que ele tem. Tentar estar a palmada máxima às coisas que ele tiver aqui, não é? Ok. Ok, tem dinheirinho aqui do bom. Ok. O que é que está aqui a arder, guys? Aqui entre nós. É uma lareira que ele tem ou é o quê? Ok, aqui não tem mais nada. Caraças, é a lareira, é? Lareira. Tem aqui mais dinheiro. Ui, olha aqui. Caraças. Isto é o quê? Dá para esconder aqui. Isto é gigante. Dá para cá voltar outro dia, não é, guys? Dá para voltar cá outro dia. Levadeira. Bem. Acho que ele não acorda, não é? Ele está longe. Podemos abrir à vontade aqui, cara. Quer dizer, quer dizer, não é? Ok. Acho que ele não acorda. Ele está longe, não é? Mais dinheirinho. Mais dinheirinho. Ok. Que horas é que são? São uma da manhã, ok? Ok. Dália de bronze. Eu sei que não precisa, mas... Ok, está. Ah, ricosão, ele não acorda. Normal, Zés. Ele está muito longe. Ok. Nada. Dinheirinho. Ok. E tarra. Estou cheio. Acho que é boa ideia a gente ir dar uma volta, não é, guys? Estou completamente cheio. Pegar na televisão. Levar a televisão até ao carro, não é? E olhar aqui a casa. Se calhar já é exagerado. Na minha opinião. Não mais fazeres isto e fechares na boa, não é? Olha, já ficava ali o telefone. Que horas são? São duas da manhã. E voltamos cá no dia a seguir. Para revistar o resto, é, guys? Bora. Acho que já tivemos um profit muito bom, não é? Tivemos um profit muito bom, na minha opinião, guys. Não dá para correr, vamos na boa. Não há perigo. O gajo está ali com um pontinho de interrogação. Se calhar afastas-te um bocadinho. É, o gajo já está meio cismado com o que é que aconteceu. Porquê? Fizemos barulho a fechar o portão, guys. Bora. Voltamos novamente às 10 da noite, quando o gajo se deita. E vamos fazer a revisão à casa toda. Vamos abrir os quartos do resto de chão que faltam, para depois irmos lá ao piso de cima. O gajo tem uma mala que precisa ser roubada, guys. Eu este aqui, eu vou já vender aqui. O que você está a inventar, não é? Vou lá colocar aqui. Estamos aqui mesmo ao lado, vendemos já as coisas. Deixa eu ver o que é que ele tem aqui. Isto vai para aqui, isto vai para aqui, isto vai para aqui também, ok? Daqui o que é que temos? Medalha de bronze, guitarra preta e o skate. Está, está feito. O resto é tudo para vender. Tchau, visão antiguinha. Bora. Como é que estás, Big Joe? Estás bem, meu menino? Boa, também gosto muito aí, meu. Já vai ver o que é que ele tem. Fertadeira, TV velha, rádio, telefone fixo, telefone danificado e tal. Vender tudo. Doze, duzentos e vinte, trinta, cinquenta, cem. Está feito. Boa. Bem jogado. Bora. Vamos dormir. Ok, guys? Já fizemos o nosso trabalhinho. Vamos dormir até amanhã às dez da noite outra vez. Bora. E vamos dormir novamente. Aliás, vou dormir até às vinte e uma para dar tempo de abrir portas, entrarmos na boa, enquanto o gajo anda lá para cima a dar voltas à casa, não é, guys? Parece-me ser um assalto fácil este, ok? Bora. Vamos voltar. Tal. Sair. Fechar a porta. Siga. O gajo ainda deve estar acordado, acredito eu, não é? Olha, não. Está a dormir já. Porra. Nove da noite. Deitou-se mais cedo hoje, ok? É, mas o gajo está com o ponto de interrogação na carola. Por isso não convém a gente exagerar, não é, guys? O gajo está com o ponto de interrogação na carola. A porta continua a coisa. O gajo não sabe que a gente a deixou. Deixa cá ver o vidro. Dá para entrar. Bora, vamos ver aqui o piso de baixo, o que falta. Faltava aqui uma porta aqui deste lado, ali está visto. Ui, chave do porão, não temos, de 108. Temos que ir buscar a chave lá acima, de certeza, guys. Ok, ok. Vamos ver aqui. Calma, sem pressas. Temos tempo, não é? Auricular. Dinheirinho. E mais nada, bora. Ok. Aqui temos um adaptador Wi-Fi. O que é isto? Chuva, não é? Não temos nada. Dinheirinho. E aqui não temos nada. Aqui a porta deve estar fechada, não? Não, dá para abrir. Bora. Casa de banho. Normalmente as casas de banho não tem porra nenhuma, não é? Bora, vamos ao piso de cima. Temos que ir buscar a chave. Que horas é que são? 10, 10, 10 da noite. É tranquilo. Ok, guys? Agora aqui, vamos ter tempo de dar a volta a isto tudo. Ok? Pau. Multímetro. Dinheirinho. Ok. Será que vale a pena ir mojar o quarto dele? Se calhar vamos já ao quarto dele. Não, guys? É melhor, é? Vamos já ao quarto dele. Bora. Vamos já ao quarto dele. Ok. Teres a chave lá de baixo. Ok. Como é que eu roubo o gajo? Calma. Roubamos uma furadeira. O gajo tinha uma furadeira. Temos a tal pasta dele. Isto. Agora levanto-me. Ok. Fornes. O gajo se levanta de repente apanha um cagaço, velho. O gajo se levanta de repente apanha um cagaço. O que é que ele tem aqui? Dinheiro. Ok. O gajo tinha cá uma arma no piso de cima, ou que era, não era? O gajo não tinha uma arma qualquer no piso de cima, não. Liquidificador. O que é que tem um liquidificador aqui no coisas, é? Bora. Está tudo perfeito aqui. Temos a chave do 108 lá de baixo. Ok. Aqui dá para entrar para esconder. Aqui temos mais uma porta. Aqui é a casa de banho. Deixa lá abrir isto com calma. E vamos à porta do 108 lá abaixo. Não é, guys? Ok, mais dinheirinho. Os gajos guardam dinheiro em todo o lado, mas nunca vi. Ok. O que é isto? Pé no USB. Abrir. Abrir. Nada. O que era a chão? Uma da manhã. Uma boa hora para a gente ir lá abaixo, não é, guys? Ok. Mais uma hard drive. Mais uma carteira. Aiá, com caraças. Ganda micagem que eu estou a dar aqui, velho. E temos a carteira cheia. O problema é esse. Temos a carteira cheia. O que é que vocês acham da gente ir dar uma volta muito rápida? Queres abrir aqui? Tens que abrir aqui. Tens que abrir a outra. Saímos pela parte de trás. Olha, há aqui dinheiro em cima. Ainda tinhas visto outra vez. Acho que ainda dá para voltar, não é, guys? Ou não? Não. Vamos até lá abaixo e vemos o que é que ele tem. Ok. E vamos até lá abaixo. Aqui deve ter muita coisa para roubar. Já, tem. Aqui tem mesmo muita coisa para roubar. Isto. 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 Mais um ponto de habilidade. Isto. Cheio, né? Bora. Vamos arrancar. Vamos arrancar, guys. E a gente ainda cá volta. São duas da manhã. Ainda dá tempo. Na minha opinião, ainda dá tempo. Porque ele só se levanta às quatro da manhã, guys. Então, bora. Vamos a isso. Vamos tentar ser rápidos. Eu, se calhar, o que eu vou fazer é deixar a porta aberta, não é? Bora. Vamos nos despachar. Ainda dá para voltar. Ah, Rick, só vais vender. Não. Vou deixar as coisas no carro. Ainda dá para voltar. São duas da manhã. Vai ser muito à conta. Digo já. Ok. Abriu. Ricardo. Isto rígido. Isto. 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 Basta de suspeita. Não dá. Globo. Scanner. Furadeira. Não dá. Não deixa pôr mais nada. Não deixa. Está cheio, é? Ah, pois tem 20 ítomos já. Ai, é com o caralho. Ganda barraca, guys. Bora. Será que dá? Vai ser arriscado. Duas e meia. Acho que ainda dá. Bora. Acho que ainda dá, guys. Bora. Caraças, temos. Uma hora e um quarto. Mas também já não há muito mais para levar, não é? Como é que eu passo para ali? Tenho que ter aqui uma porta. Ai, a save. Ainda não tens isto, não é, Rick? Dinheiro. Outra alarma. Furadeira. Ai, azé. Tomei uma apinha. Ai, espera. Vai. Olha as horas. Fica atento às horas. Vai ser mesmo à conta, guys. Será? Dinheiro. Documentos. Bora, 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 bora. Garrafa de dinheiro. E siga. Sai, 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 sai. Acho que já não vale a pena arriscar mais, guys. Acho que já não vale a pena arriscar mais. É capaz de haver aqui dinheiro, não é? Luso, meu. Cachão. Ai, a falta meia hora. Acho que dá, não é? Ai, é o maior mico de todos os tempos, guys. O maior mico de todos os tempos. O que é isto aqui? É uma dica que é a janela que está aberta se quiser entrar pelo piso de cima. Mas eu usei logo o cortador. Desperto. Bora. Pau, está feito. Nice. Que assalto foi este, guys? Que assalto foi este? Ai, abelhotes. Que assalto foi este, meu? Temos a pasta para enviar. Temos o Devil on the Sevens. Temos o Tenels, o Baku Islands. Ai, azé. Esquece. Que micagem foi esta, azés? O maior assalto que fizemos até agora. Merry freaking thousand beaten to be winders. Bom, vamos vender. Vender, 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 vender. Vazo branco. Vender. Unidade flash. Vender. Liquidificador. Vender. Ai, azés. Boa da produtos que são procurados, meu. Agora, venho aqui. E venho aqui. Vou passar o scanner para aqui. E o globo para aqui. Ai, olha a quantidade de cenas que está aqui, guys. O que é que não dá para passar? A pasta suspeita e as cenas. Bugou o jogo, ok. Ah, está no limite. Tens que aumentar a coisa, não é? Bora. Bora vender a cena. E vamos nos pirar daqui. Temos tralha para entregar que nunca mais acaba, guys. Globo. Olha aí. Mais 10 paus. Scanner. É, eu tenho que começar a olhar para os preços. E levar só aquilo que realmente vale, vale a pena. Porque muitos montes de vezes levam muito lixo, não é, guys? Mas pronto. Acho que é levar tudo o que o homem tem, coitado. Aí o homem acorda de manhã, zé. Quando ele acordar, não tem nada. Está completamente vazio. Levou um palmadão em tudo o que tinhas, zé. O candor juntado durante anos. Não tem absolutamente nada. Tem as gavetas vazias, meu. Como é que é possível? Tem as gavetas vazias, meu. Que palmadão que este gajo levou, velho. Que palmadão que este gajo levou. Bora. Então, velho. Ah, a pasta não dá, ok. Aí olha a quantidade de ítomos que eu tenho aqui. E não consigo. E não consigo acabar a coisa, guys. E não consigo acabar... Como é que se diz? Não consigo terminar a missões. Olha a quantidade de coisas que eu tenho aqui. Hoje vamos terminar uma carrada de missões. Não me lixem. Hoje temos que terminar uma carrada de missões. Não me lixem. Hoje vamos ter que terminar uma carrada de missões. Bom, ficámos com a pasta suspeita. Vamos entregar a pasta suspeita ao gajo, ok. Vamos ao Black Bay entregar a pasta... Olha, para já temos aqui, olha. Repara. Panela, torradeira, porta-faca. Pum. Ah, pois entregas fica a faltar aqui. Ah, tens que ir roubar mais uma torradeira. Já percebi, as torradeiras é a cena mais importante que há. Em termos de eletrónico, olha aqui. Pau. Multímetro, rádio, pau. Olha ali, fones de ouvido, pau, pau, pau. Vai buscar. Nice. Objetos de valor. Nada. Outros. Olha ali. Arma de fabrico. A tal estátua de pedra. A pasta suspeita. Fita métrica furadeira e mas não sei o quê. Porra, entregámos. Peças de carro não, ainda não começámos a roubar. Ui, calma. Lombardi's boss should call you anytime now. Learn agility. It might prove useful on whatever he tasks you with. Assuming he won't send a squad of assassins away, I hope. For now, I want you to practice your skills by doing mission. As habilidades que ele me pede é o quê? Qual é a cena de habilidades que ele me pede? Antes disso, deixa-me só dar um olhinho aqui rápido. Aqui há o Held Neighbor. Plantar evidências. Tem aqui uma série de cenas, não é? Temos aqui vários contratos. Roubo seis itens grandes e ainda continuamos com isto, não é? Stolen Rewards. Não temos nada para reivindicar, não é? Não, não tens ainda. Mas deve estar a acabar algumas. Isto é o quê? Os tais upgrade-os para fazer custa dinheiro, não é? Já. Ok. O que é que eu vou fazer? Vou olhar aqui para as habilidades. O que é que temos aqui? Temos uma habilidade especial. O que é que é isto aqui? Diminui o alcance auditivo das pessoas. Corra muito mais rápido. Eu acho que é isto aqui, guys. Isto aqui é o quê? Vendo todos os itens 25 mais... As pessoas... Não. É este aqui. Aprender. Agora, tenho dois pontos destes aqui. Isto é o que posso ativar, não é? Quando chegar aos níveis. Eu esqueço-me de ativar isto aqui, Isa. Durante 10 minutos. Esqueço-me de ativar sempre isto. Eu acho que isto era interessante. E voltávamos à mesma casa e íamos fazer o primeiro cofre. Vamos aprender aqui. Pau. E vamos aprender... Você pode detectar pessoas através das paredes. Agilidade. É este aqui. Suba a era. Isto aqui. Bora aprender. Tá. Nice. Ai, a Lombardi. Ai, a Lombardi. Caralho, não é um bocado de dinheiro nem em nada? Ai, a Zé. Nós estamos entalados, velho. É um medico que você está ainda vivo. Você tem que agradecer ao seu amigo por isso. Como o que ele nos mandou é muito valioso. É a razão que eu te deixo viver. Mas agora... Caralho. E ao 109. E ao 109. Mas vamos deixar o 109 para o próximo episódio, guys. Vamos até à cidade. Deixa-me só olhar para a minha mochila para ver o que é que eu tenho. Deixa eu ver. Pé de cabra, gazula, lanterna, cortador de vidro, comida de cachorro, bico-câmera e tal. Saco. Não tenho nada boa. Ferramentas tenho. E chaves também tenho algumas. Bora. Mas isto é tudo coisas que não pesam, não é? A mochila tem 20 quilos. Eu tenho 3 quilos só em tralha. Calhar não precisavas levar tantas coisas, não é? Isto não pesa, velho. Isto não pesa, velho. Isto daqui até pesa um bocadinho. Isto daqui é comida para cachorro. Guardavas aqui alguma, não é? Deixa lá ver aqui. Comida para cachorro. Onde é que está? Levas só duas. Já diminui um pouco o peso, não é? Olhem ali. Bom. Vamos voltar ao 108, guys. Que eu quero dar a palmada ao cofre. Havia aí mais cofres. Eu sei que havia. Mas eu não me recordo bem onde é que eles estão. Eu tenho a chave já do porão do homem do 108. Por isso vocês não precisam de ir lá novamente buscar a chave ou o porão, percebem? Bora. Vamos a isso. Vamos arrancar. Vamos arrancar. Vamos até lá. Ai, este gajo está fora de mão, velho. Estás maluco da tua cabeça. Estás fora de mão, velho. Estás doido, ok. Olha, foi para casa. Ah, este gajo sai, mas entrou outro logo. Repara, vamos até lá acima a 108. Quer dizer, paramos aqui o nosso carro. E vamos à cozinha ver se tem novamente as torradeiras e aquela coisada toda. Porque se tiver eu vou lá dar a palmada, não é, guys? Vocês já sabem como é que é o trabalho. Vamos dormir até às 21. Bora, dormir. O gajo era só para se deitar às 22 ou não? Deixa-me lá perceber. Ou fui eu que limal ali a cena. O gajo dorme... Às 22, caralho. Como é que eu chego lá e o gajo já está a dormir às 21? Bora. Bora. Vamos até lá. Oi? O gajo não está a dormir. Será que os gajos mudam as rotinas? Não. Será que os gajos mudam as rotinas, guys? Será que os gajos mudam as rotinas? Não. Onde é que o gajo está? Bora. Ah, já percebi. A gente tem que ir dando várias vezes. Ok, tá. Vamos abrir. Mas está a chegar. Ah, o gajo vem de fora às 21 para se deitar. Ah, porra, caguei-me todo. Já percebi. O gajo agora vai e vai dormir, não é? Porra, caguei-me todo. Que sorte, guys. O gajo agora entra e vai se deitar, não é? Ah, deixa-me só ver se voltou a ter coisas. Eu acho que não, não é? No jogo anterior, as casas voltavam a ter algumas coisitas. Aqui, depois de ser assaltada, é assaltada e pronto. A gente também não está a formar dinheiro infinito, não é, guys? Pode ter alguma coisita ou outra. Pode ter voltado, um relógio, uma cena qualquer. Bom, vamos ao piso de baixo e vamos tentar limpar o nosso cofre. O nosso primeiro cofre. Ah, e a cozinha. Já não me lembrava da cozinha. Camela. Já, não tem. Já, não volta a ter nada, guys. Por isso, para. Vamos abrir. Vamos até lá abaixo e vamos limpar o cofre. Só tentar ver nas parteleiras. Olha. É uma coisa que aparece ali que é pedida no Black Bay, não é, guys? Ah, isto não tinha chegado a levar. Não dá? Ah, não. Isto não tinha chegado a levar. Lembram-se? Que era muito pesado e depois eu já não regressei aqui. Bora, vamos tentar fazer o cofre. Vai ser o nosso primeiro cofre. Estou curioso também, não é? Já, não tem ferramenta. Olha. Eu odeio todo mundo. Ninguém nunca me amou. Ninguém me respeita. Não tem motivos para fazer nada. Ai, é com caralho. Depois de ler isto, apetece devolver as cenas todas ao homem, não é? Apetece devolver as cenas todas ao homem, guys. Tá. Bora. Vamos abrir. E vamos abrir. Nada, não é? Nada. Bora. Temos todo o tempo do mundo para fazer um cofre. Deixa lá ver como é que funciona. Ah, tinhas de comprar esta porra, velho. Eu consigo comprar cenas rápidas no telefone, acho eu. Ah, quick buy. Temos que regressar. Bora. Temos que regressar e voltar. E voltar depois, guys. Então, consegues desligar isso? Ok. É. Precisa ferramenta. Esqueci-me completamente da ferramenta. Bora. Vamos sair e voltamos cá amanhã. Quer dizer, isto quase que dá tempo para irmos a casa e voltar e assaltar o gajo ainda hoje. Será que vamos conseguir fazer isso, guys? Bora. Vamos tentar fazer essa proeza. Ir a casa. Comprar a ferramenta. Voltar. Ir a casa, comprar a ferramenta, voltar e assaltar o cofre. Eu acho que já não dá. Já uma da manhã é difícil. Ok. Ok. Bora. Eu vou-lhe já dar por aqui, né? Para ser mais rápido. Eu acho que não é muito arriscado, mas podemos experimentar, né guys? Saímos. Vamos ao computador. Muito rapidamente. Vamos às tools. Ricardo, tenho que comprar. Onde é que está o estereoscópico, hein? Está aqui. Comprar. Mil pau esgotado. Já o temos. Agora temos que nos pirar. Pau. Não dá. É muito arriscado. É capaz de dar, é. É capaz de dar. Bora. Madison. O problema de não dá é que eu apareço sempre na parte mais afastada da casa. Tenho que fazer um grande percurso até lá, guys. Mas pronto. Bora. É o nosso objetivo de hoje. Bora. Vamos acessarar. Vamos pôr-te a pé na tábua. E tentar. Se nós acreditarmos, dá. Bora. Agora é aqui à esquerda. Não. 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 Não te enganaste completamente. Completamente. Na estrada. Yeah. Se eu soubesse o mapa de cor, ainda era capaz de dar qualquer coisita. Às vezes. Agora eu embrulhei-me tudo. Embrulhei-me tudo. Mas ainda dá, guys. Ainda dá. Eu acredito. Tá. Olha aí. Eu acredito. O gajo estava em pé. Deve ter ido à casa de banho. Será? Aí. Estás a gusar. Uma hora, guys. Uma hora. Vai ser duro. Vai ser arriscado. Vai ser muito arriscado, guys. Muito arriscado. Vai, caralças. Ui. O gajo já está curioso, guys. Já tem nenhum ponto de interrogação. Bora. Bora. Vamos arriscar. Aí. Vai. Ui. E nem sabes como é que isto funciona. Ah. Já tinha feito, velho. Caguei a cena. Não dá. Ele está aqui. Saiu de casa. Ai. É gandotário. Saiu de casa para ir trabalhar. Então já foste. Então já foste. Já foste. Aí. Eu saio de casa para ir trabalhar. Que bom. Que ouro. Que ouro. Que ouro. Olha aí. Estão. E tal. Vai buscar. Está feito. Concluímos. Bora. Pira-te antes que ele chegue. Vai. Ui. Garrafa de vinho. Dá para roubar. Não. Não dá. Aqui. Não. Não. Vai buscar. Aí. Zezes. Ganda Tony. Ganda Zé Tony. Zé. Ganda Tony. Que o carro aqui estacionado. Ganda Estrilho. Carro de Espeito. E o cara. Graças. Peraí. Vai buscar. Essa paga velho. Zé. Concluímos. Hoje foi um assalto. Mega assalto guys. Hoje foi mega assalto. Com relógio. Com tudo. Que ainda temos para vender. E tudo. Esquece. Tudo o que vocês viram. Esquece. Hoje para mim. Foi o assalto com mais sucesso guys. Para mim foi o assalto com mais sucesso. Para mim foi o assalto com mais sucesso. Deixa lá ver o que é que trouxemos. Duas panelas. Ainda trouxeste duas panelas. Duas panelas. Fornes do... Também está aqui tanta coisa. Bloqueado. Bloqueado. O multímetro pode ser vendido. Porquê que eu tenho aqui tanta coisa aqui velho? Nível espiritual. Furadeira. Duas comidas para cachorro. Bloqueado. Bloqueado. Porquê que eu tenho aqui tanta coisa para ser vendida? Caraças. Nem que me dá a tralha para ser vendida meu. Bom. O que é que eu vou fazer? Vamos terminar o vídeo aqui no Black Bay. Ok. Aqui não temos nada. Eletrónica. Não temos nada. Objetos de valor. Não temos nada. Outros. Não temos nada. E peças para carro não temos. Vamos terminar a fazer House Renovator. Repares em casa. Já comprei. Adições à casa. Mil paus. Bora comprar. Fazer alguns apegaredes à casa. Não é guys? Ok. O que é que pusemos? Foi o rádio é isso? Essa putida é quem que eu pus. Foi o rádio que está a só ouvir música. É esta porra aqui, né? Mas eu tirei o som da música para não termos direitos, doutor. Pronto. Tens o rádio. Isto é o quê? Arrombamento nível 2. Ah, é a cena do vidro para treinar, né? Vamos lá ver o que é que temos mais em termos de apegaredes para poder fazer. Adições à casa. Já está. A parede do quarto. Em uso. Está tudo em uso. Eu não posso alterar, é? Muda o papel de parede da sua sala. Ah, é o que podemos fazer a alteração. Ah, mas para mudar tens de pagar, não é? Ai, os papéis de parede são lindos, José. Os papéis de parede são lindos, meu. Piso do quarto. Pau. Papel de parede. Vou pôr tudo liso. Não vou para cá. Os papéis de parede feios. Pau. Piso da sala. Pau. Piso do armazenamento. Pau. Comprámos tudo. Olha aí. Olha aí. Ah, pois é. Parece outra casa. Tudo cinzentinho. Olha aqui a casa. Mesmo há bacanas, José. Até se apagam da isqueira, ó. Até fico a bater mal da isqueira, ó. Ah. Pensam que eu brinco, não é? Olha aí. O quartinho aqui há bacanas. E isto aqui, José. Não dá para fazer nada. O que é que aparece isto? É dizer que pode ser customizado, não é? Usar assaltos disponíveis. Faz-se puta ideia. Bom, amiguinhos. Beijinhos e abraços. Obrigado pela vossa companhia. E aí a gente vê-se no próximo episódio. Temos que ir ao 109 e começar a fazer missões para o boss. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma